Deixa eu pegar meu fone de ouvido Deixa eu ver se tá saindo alguma coisa lá E aqui vai saindo Se vir pra cá sai Deixa eu ver aqui Acho que não dá pra ouvir a música não né Só que tá muito baixo meu áudio Ah, dá pra ouvir Deixa quieto então Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Bom, vamos lá Tá sem gasolina Puta merda O que a gente faz? Ai merda O bilhete O que? O bilhete disse Que tem gasolina Na garagem do tribunal E na cúpula Tudo bem Garagem do tribunal e cúpula Qual é o plano Pra gente achar esses lugares Vamos dar uma Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado E aí E aí E aí Otários Assim todos se voltam contra você E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?